Os conselheiros da Agência Nacional de Telecomunicações devem aumentar a oferta de frequências para o leilão do 5G, previsto para o fim do ano. A proposta final do edital será discutida pelo Conselho da Agência na quinta-feira. É provável que a faixa de 3,5 GHz seja ampliada de modo a oferecer mais 100 MHz. Atualmente, as antenas parabólicas operam nesse espectro. Se isso de fato ocorrer, haverá uma oferta de 400 MHz somente nessa faixa de frequência. Isso tornará o leilão do 5G brasileiro o maior já realizado no mundo. Além desse espectro, haverá os de 700 MHz, 2,3 GHz e 26 GHz. A nova proposta está alinhada com as diretrizes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O órgão publicou ontem a portaria que vai balizar o trabalho da agência. Segundo o documento, as operadoras que vencerem o leilão do 5G deverão ter mais contrapartidas. Uma delas prevê a cobertura de parte considerável da malha rodoviária federal do país com serviços de voz e internet. O Ministério da Infraestrutura quer que toda a extensão das rodovias seja coberta. Isso ajudaria a reduzir os índices de acidentes e roubos de carga, ao permitir aplicações de monitoramento e segurança pública. O Brasil tem 78,5 milhões de quilômetros de vias federais. Mas caberá à agência definir quantas e quais delas serão conectadas. O Brasil tem 78,5 milhões de quilômetros de vias federais.